Música Excelente tarde pra você que tá ligado com a gente aqui no Jornal do Meio Dia. Chegou a hora e a vez de falar de esporte e de um dos destaques do campeonato catarinense que joga em um time da nossa região, o goleador Jonathans Belusso, que é do Brusque. Ontem eu bati um papo com ele sobre a carreira, essa boa fase e claro, os planos pro futuro. Veja só. Ele chegou discreto ao Brusque, sem muito alarde, quando o campeonato já tinha até começado. Mas não demorou muito tempo para Jonathans Belusso ganhar a torcida e confirmar a fama de matador. Também pudera, dos 26 gols do Brusque até aqui no catarinense, 10 saíram dos pés ou da cabeça do camisa 11. Música Divido todo esse mérito que eu tô conseguindo com meus companheiros, com a comissão técnica. Mas é um momento muito feliz, assim, que eu vejo na minha carreira como me reerguer. Novamente procurar um espaço aqui dentro do futebol brasileiro. Então, isso pra mim, esse período aqui no Brusque tá sendo maravilhoso. Com 28 anos de idade, esse paranaense já passou por muita coisa na bola. Defendeu times do Nordeste, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e até de fora do Brasil. Belusso jogou na Suécia, em Chipre e até na Coreia do Sul, onde em duas temporadas marcou 19 gols. Um momento pra lá de especial na carreira. Belusso jogou na Suécia. Ele era espectador, ele sentava como de quando estivesse no teatro, né? Feliz com tudo que já viveu até aqui, Jonatas agradece pelas oportunidades que vieram com o futebol. A persistência eu acho que é um... acho que pra toda profissão, né? Você persistir naquilo que tu sonha, naquilo que tu deseja, é o que pode te trazer o caminho da vitória. E pra mim não é diferente. Então eu vejo o futebol dessa maneira e eu me vejo como um vencedor porque eu persisti muito. Com as boas atuações no Brusque, Belusso não segue no time do técnico Pingo após o estadual. Mas o atacante tá motivado em garantir a artilharia e colocar o Brusque de novo na Copa do Brasil. Mas e quanto ao futuro, hein? Chapecoense e Havaí já estariam na briga pra contar com esse paro artilheiro. Eu recebi alguns contatos, algumas ligações, que é natural no meio do futebol. Mas eu não defini nada, minha cabeça ainda tá completamente aqui. Eu tenho um objetivo ainda aqui. Um dos objetivos coletivos é dar a Copa do Brasil pra equipe, né? E o meu objetivo particular é terminar como artilheiro. Então eu preciso, minha cabeça tá focada completamente aqui, que daqui três semanas eu vou tá decidindo pra onde ir. Sucesso ao Belusso. Sucesso porque tá jogando muito futebol, com certeza merece e vai conseguir uma chance em um time ainda maior, né? Nessa sequência de ano. Além do Havaí e da Chapecoense, a Ponte Preta e também o Atlético Paranaense estariam interessados em contar com o talento o Jônatas Belusso, que foi e caiu como uma luva nesse ataque do Brusque. Agora a gente fala do futsal e do futsal aqui de Itajaí, porque seguem abertas ainda essa semana as inscrições para o nosso Campeonato Cidadino. Saiba aí como inscrever o seu time, veja. Do dia 28 agora de março até o dia 7 de abril, né? A partir disso a gente vamos fazer o levantamento pra ver quantas equipes foram inscritas e a partir disso fazer um congresso técnico, né? E ouvir as equipes, fazer um diagnóstico, ver que a gente pode estar melhorando. Esse ano a gente teve um aumento nas premiações, de primeiro, segundo e terceiro colocado. Ano passado, se eu não me engano era 1.200, esse ano vamos contemplar a primeira colocação com 1.800 reais, 1.200 reais a segunda colocação e 700 reais a terceira colocação. E unificar, como fizemos já no beat soccer, o futsal feminino tinha uma premiação inferior. Esse ano será unificado, 1.800 para o primeiro colocado feminino também e assim sucessivamente. A intenção é mobilizar as duas comunidades lá no Justílio e no Cordeiros e também usar aqui o ginásio, que é o nosso tradicional espaço do futsal, né? Gabriel Colares. Que legal, Gabriel Colares a casa, né? Dá pra dizer uma das casas do esporte aqui de Itajaí. Falou em aumentar a premiação, aí sim é legal, bola dentro. E em Chapecó ontem foi noite da primeira final da Recopa Sul-Americana. Com muita emoção, a Chapecóense venceu o Atlético Nacional e agora pode empatar no dia 10 de maio lá na Colômbia, que fica com o título dessa competição. Vamos ver? ...da bola rolar, homenagens na Arena Condá. Uma celebração que emocionou a todos. Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada é trocar... E eu queria, humildemente, que todos pudessem dar uma salva de formas àqueles irmãos que se foram. O clima amistoso permaneceu em campo, mas claro, os times não perderam a oportunidade com a bola rolando. E a Chape foi quem saiu na frente, aos 24 minutos. João Pedro chutou para o gol, a bola bateu no braço de Boca Negra, o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Reinaldo abriu o placar. No segundo tempo, veio o empate do Nacional. Num belo chute de fora da área, Torres deixou tudo igual na Arena Condá. Só que a noite ainda reservava emoção para o torcedor chapecoense. Cobrança de escanteio para o Verdão. E Luiz Otávio, de cabeça, marcou o gol da vitória. Nós sabemos que tem ainda mais 90 minutos e com certeza o jogo lá de Medellín vai ser muito mais difícil do que foi aqui. Que legal, bela vitória da chapecoense. Claro, com certeza tem mais 90 minutos, mas é fato que a Chape deu um passo importantíssimo para conquistar essa recopa. A gente se vê amanhã. Tem mais esporte para você aqui no Jornal do Meio Dia, Bruno e Graciliano.